Sua mercadoria está em Cuiabá, Barzé Grande, faz uma semana. Uma semana? Eu vou lá buscar esse negócio agora, velho. Aí, ó. Agora sim. Vamos para o vídeo. Ei, pessoal do Correios, como eu gostaria de fazer isso, hein? Mas voltando à realidade agora sem teletransporte. Olha o que chegou, olha o que chegou. Que engraçado aí o pessoal da Multivize. A estação de solda nova, vamos testar e vamos abrir. Acompanha no vídeo. Vamos abrir. Olha aí que maravilha. Olha aí, conheça a Multivize. Olha que legal. Chegou? Curtiu? Curti. Vamos testar depois. A Multivize, tá, tá, tá. Escolha de canais de atendimento. Curte lá. Legal. Multivize. Beleza. Agora vamos ver o Manual de Instrução. Manual de Instruções. SMD. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vamos ver depois. Vamos pôr. Tá ela aqui, ó. Que coisa linda, gente. Vamos ver aqui também. O que pode para colocar o equipamento. Vamos fazer esse aqui, ó. Tem que ser encaixado aqui. Boas. Tem alguns, os bicos de soldagem. Legal. Vamos puxar aqui. Salta. Olha aí que coisa linda. Ação de solda nova. Pessoal da Multivize, tá. Pessoal da Multivize muito atencioso. Ligaram antes. Perguntei se aqui era 110, 220. Eu falei pra eles que eram 110. Que era 110. Olha aí. É o modelo 850. Olha o Power. Regulagem. Vamos ligar pra ver se funciona. Vamos lá. Os niveuzinhos, tals. Vamos ver aqui por baixo aqui. Tomada no padrão. Legal essa alça aqui, ó. Essa alça aqui ficou muito diferente. Exigamente a outra alça, hein. É o modelo Rekner. Essa aqui, tipo, com alcinha. Bem legal mesmo. Vou colocar aqui na lateral aqui. Olha aí que maravilha. Agora vamos ligar. Vamos ligar pra ver se funciona. Valorizinho, tals. Botou. Olha aí que maravilha. Vamos ver que tá esquentando. Vou colocar a metade. Olha aí. Já tá funcionando já. Olha lá. Uhul. É isso aí. Funcionou. Eu vou fazer os testes e depois eu posto como é que foi os testes que eu fiz. Beleza? Até a próxima. Foi o vídeo da máquina de soldagem. O pessoal aqui geralmente chama de estação de solda. Mas eu tava vendo na nota dela. Tá escrito bem assim, ó. É... Cadê, cadê, cadê? Máquina de soldar metais por resistência modelo 850P. Falando, né? Tá falado. Mas aqui o pessoal conhece como estação de solda ou estação de solda vapor. Vamos dizer assim. Aqui é um... Um ar quente que sai daqui, né? Pra soldar equipamento. Aqueles... Aqueles chipzinhos, né? Chip set de vídeo. Processador. Depende do que você vai fazer, né? Onde é o seu caso. Aqueles integradozinhos. SMD. É isso aí. A gente se vê na próxima. O de sempre. Você não se esqueça. Nunca se inscrever no canal. Verificar os nossos parceiros aí. Que estão sempre com conteúdo top de linha e novo. E o mais a gente já sabe. A gente se vê na próxima. Valeu.